Por falar em chapa branca, um termo que você usou aí agora, a gente viu antes do início da quarentena, ou logo ali no iniciozinho, o presidente chegar num carro oficial do lado de um humorista vestido de Jair Bolsonaro e junto ali com ele fazer uma graça com a imprensa, ironizar a imprensa, etc. É o carioca, esse humorista. Eu pergunto, esse tipo de humor, a seu ver, é válido? Humor a favor de um político? Olha, eu não me sinto na posição de validar o humor e de ser uma autoridade, a anvisa do humor, o inmetro do humor. Eu não quero esse cargo para mim. Como eu disse, o humor, ele é plural. E tem que existir, de repente, um tipo de humor que eu não gosto e não consumo, porque é democrático que exista. Eu não acredito em uma linha única ou regras que vão ditar o que você tem que fazer. Fora a lei, claro. Eu acho que o limite do humor, inclusive, eu acho que ninguém vai ter a cara de pau de fazer essa pergunta, mas eu acho que o limite do humor é a lei. Se você comete racismo na sua piada, o racismo é crime, portanto, esse é o limite do humor. Mas, voltando um pouco, eu não gosto desse tipo de humor a favor. Eu acho que ele acaba... Quem estava sendo sacaneado naquela cena? Nós, né? Tipo, a imprensa ou aqueles que gostariam de ouvir da Autoridade Máxima da República um depoimento sério, um posicionamento. Era o dia do PIB, né? Recebemos uma brincadeira. Isso, exatamente. Era um dia que nós esperávamos uma colocação e, na verdade, foi uma provocação à imprensa. Então, eu, obviamente, não achei graça, não achei, não acho isso, não acho bacana, porque você está fazendo o humor junto do poder, né? E apontando o humor para baixo, mas eu acho que existe uma... A própria... Os próprios internautas e audiência da TV se encarregou de fazer essa crítica, né? De medir e dizer assim, olha, isso não foi tão legal. Acho que não foi um sucesso, não foi uma coisa, assim, muito bacana. Embora o Carioca seja muito talentoso, faz imitações também muito bacanas, autorais, impressionantes, mas foi um episódio que eu achei que eu não achei graça. Não faria aquele... Seja para um lado ou para o outro, com quem quer que seja. E com isso a gente...